Desculpa o meu tom de voz Até que não estamos a sós Tô falando mais giro pra ninguém sacar minha intenção Então é o seguinte, ó Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Hora que o carro for hoje é pra azar E nesse tanto de cor não me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida? Que a gente combina melhor sem roubar Se é bom pra você é só deixar Que a boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu não tô falando de amor, tá doida? Que a gente combina melhor sem roubar Se é bom pra você é só deixar Que a boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Fala baixinho um pouco pra minha subitivista Aos fetiche já imagina a gente ligar tudo 220 Tomando um tiro onde você vai ser a minha taça Pode tentar e fazer um relax Que hoje você tá aqui em casa Não me explora pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagerar Eu não De palhaçada Bora que o carro for hoje é pra azar E nesse tanto de curva me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Ei! Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roubar Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roubar Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda